Samba Samba De janeiro Samba Samba De janeiro Samba De janeiro Sempre assim Em cima Em cima Em cima Em cima Sempre assim Embaixo Embaixo Sempre assim Em cima Em cima Sempre assim Embaixo Em baixo Sempre assim Em cima Em cima Sempre assim Embaixo Embaixo Sempre assim, em cima, em cima, em cima, em cima Sempre assim, embaixo, 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 embaixo Samba! Samba! De Janeiro! Samba! De Janeiro! Ai! Samba! De Janeiro! Samba! Samba! De Janeiro! Samba! 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 De Janeiro! Samba! 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 Samba, samba, de janeiro Samba, de janeiro Sempre assim, em cima Em cima, em cima, em cima Sempre assim, em baixo Em baixo, em baixo, em baixo Sempre assim, em cima Em cima, em cima, em cima Sempre assim, em baixo Em baixo, em baixo, em baixo Sempre assim, em cima Em cima, em cima, em cima Sempre assim, em baixo Em baixo, em baixo, em baixo Sempre assim, em cima Em cima, em cima, em cima Sempre assim, em baixo São Paulo. São Paulo. Samba, samba de janeiro Samba, samba Samba de janeiro Samba de janeiro Samba de janeiro Sempre assim, em cima, em cima, em cima, em cima Sempre assim, embaixo, 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 embaixo Sempre assim, embaixo, 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 embaixo Sempre assim, embaixo, 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 embaixo Sempre assim, em cima, em cima, em cima, sempre assim